Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 5 e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre a China. Esse capítulo 5 trata da história da Índia na antiguidade, sua formação e na sequência trata da civilização chinesa. Bom, então nós já vimos em aulas anteriores que a civilização chinesa é uma das mais antigas do mundo e a sua origem está nas proximidades do Rio Amarelo e isso data desde o período Neolítico. Então, como que eram essas comunidades? Como eles viviam? Como estavam organizados? Então, através das pesquisas arqueológicas se chega à conclusão, através das fontes, né? Dos vestígios encontrados, que essas primeiras comunidades, elas já tinham a prática da agricultura. Então, vai se dar destaque para o arroz, para o milho, né? Os povos asiáticos eles se alimentam muito de arroz, né? Eles também já criavam animais, animais que já estavam sendo domesticados, né? Porcos, galinhas e já havia a presença de utensílios de cerâmica e de metal. Então, as primeiras cidades, elas vão surgiriam em torno do ano 1800 a.C. E durante esse período, muitos reis estiveram nas lideranças, no poder, né? Mas é interessante observar que apenas em 221 a.C. é que, de fato, foi fundado o Império Chinês, conhecido como a figura de Shin ou Kim, que fora o imperador, né? O primeiro imperador. Logo após, ele consegue conquistar todos aqueles territórios e unificá-los, transformando todos em estados independentes. Então, a gente tem uma representação interessante aí na apostila de vocês, observarem a muralha da China. Então, também é um outro aspecto relevante, chamar atenção para a escrita, né? Tem uma representação aí de ideogramas chineses também aí na tela. A escrita chinesa, ela já existe há mais de 3 mil anos, né? Mas, assim como o Kim unificou os estados, ele também vai ser o responsável por unificar a escrita, não é? Ele também, além da unificação da escrita, ele vai padronizar os pesos, as medidas e as moedas. Qual o objetivo disso tudo? Esses 4 aspectos, a escrita, os pesos, as medidas e a moeda, né? O dinheiro. Por quê? Porque fica mais fácil na hora das transações comerciais, a escrita, evidentemente, para se registrar, se anotar e a questão dos pesos e das medidas para se avaliar o produto e poder dar um preço, né? Ele também vai ser o responsável por mandar construir, tá aí na tela, a muralha da China, né? Ele... E a questão da muralha foi importante também, né? Hoje é um grande polo turístico, mas tinha como um objetivo a construção da muralha da China, né? Era para proteger o país contra a invasão de povos inimigos. Além disso, né? Ele também é muito interessante, ele vai mandar construir o exército de terracota, esculturas todas em cerâmicas, em tamanho natural, né? E aí entra a crença religiosa. Quando ele manda construir soldados em tamanho natural mesmo, de terracota, ele queria que colocasse dentro do seu próprio túmulo, para que pudesse proteger o seu corpo. Tudo crença religiosa isso, tá? É interessante chamarmos a atenção também que a China foi responsável, além disso que eu já comentei com vocês, por invenções como a pólvora, como o papel, como a bússola, a porcelana, né? A rota da seda, né? A rota da seda tão ambicionada pelos ocidentais, né? Em busca do caminho, da rota que pudesse chegar até a China e negociar com um tecido de alto valor, né? Que a Europa não conhecia. Então, entendamos que a gente fala da dinastia, várias dinastias, né? Mas o que seria dinastia? Dinastia é o período em que membros de uma mesma família se sucedem no poder, como reis e rainhas, e esse poder é transmitido de pai para filho. Então, assim, assim sendo, uma mesma família poderia permanecer no poder durante muitos séculos, completamente oposto ao regime democrático que nós conhecemos hoje em dia, que tem eleição, tem voto, né? Então, a primeira dinastia chinesa foi a Shang, e foi na dinastia Shang que os chineses desenvolveram a forma de escrita conhecida como ideograma, certo? Então, a última dinastia foi a Qing, que se manteve no poder do século XVII, 1644, até o século XX, lá no início do século XX, né? 1911, primeira década praticamente, e a partir daí é proclamada a República da China. Como atividade devolutiva, eu vou deixar para vocês um resumo sobre o tópico 5.3, até o final do capítulo, que vai tratar justamente da civilização chinesa, ok? É um ótimo estudo e pesquisa para vocês.